É hoje. Fala galera, esse é mais um vídeo diário Custom Bike Riders. Hoje é o grande dia do aniversário do Motoclube CBR, Custom Bike Riders. A gente vai estar cumprindo esse evento, nós temos várias atrações, o dia está ajudando, não está chovendo conforme o previsto. Vamos curtir aí comigo, vamos embora, vamos pegar a estrada juntos e uma excelente viagem. E aí galera, evento começando aí, tivemos um probleminha, o caminhão quebrou ali na entrada, subiram da rampa, tem que chamar um mecânico aí para liberar, né? Mas vamos resolver isso aí. Vai ter vídeo hoje. Vai ter vídeo hoje. Será que eu vou aguentar? Sensacional, hein? O Dani vai fazer vídeo hoje e vai arrasar. O Dani está de hangover. Hangover. Bom dia Brasil, boa tarde Itália. Boa tarde Itália, minha beleza. É isso aí né galera, ano 2 aí do aniversário do CBR, John Amaral e banda já estão tocando, temos mais três bandas depois, vamos comigo, vamos entrar na festa aí, vamos ver o que está acontecendo, bora. Não sei mandar nada, literalmente, de ontem não sei mandar nada. Porque ontem a gente teve chupinhão e não sei mandar nada, de ontem não. São uma hora da tarde, tem muita festa pela frente, o CBR não está sabendo mais nada. Certo. Perdeu a noção. Fala galera. E a gente vai ver o que vai acontecer agora na bola de cristal. É isso aí ó, festa de aniversário, motoclube, custom bike rides, o pessoal está chegando, está cheio de moto, vem pra cá, vamos curtir essa festa com a gente aí ó. Tchau. 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 O que vocês acharam do aniversário do CBR, galera? Tá top da malada. Tá top, Aninha. Tá lindo. Melhor do que eu esperava. Não veio e perdeu, né? Deve mostrar o céu pra eles. Claro que dá. Posso ir lá. Tu me prometeu, né? Até em dezembro. Em dezembro? O que tem em dezembro? Dezembro. Papai Noel. Até em dezembro. Eu vou arrumar. Deixa comigo. Arrumou o que? Não pode falar. Não pode falar. Viu? É um novo evento que nem esse. Claro. Meu Deus. Galera, aniversário do CBR. Veio o sol. Veio a galera. Aninha. E a Elis. Elencio. Eu viajei. Uou. E a Elis. Meza. Eu viajei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL